A Secretaria de Saúde de Santa Inês está intensificando o trabalho de combate à rancenise. Quem vai nos dar maiores detalhes sobre o Janeiro Roxo é a Socorro Oliveira, que é coordenadora do programa. Socorro, primeiramente, os casos de rancenise aqui no município de Santa Inês têm preocupado bastante? Olha, ano passado, 2018, nós diagnosticamos mais de 70 casos de rancenise. Então, assim, Santa Inês é município prioritário, é uma região endêmica, então já é esperada uma quantidade bem grande de casos. Então, assim, essas ações, elas são intensificadas e o que nos preocupa é que a maioria dos casos estão sendo diagnosticados na forma multibacilar, que é uma forma mais avançada da doença. A maioria, nós fizemos o perfil epidemiológico dos últimos cinco anos e a grande maioria desses casos são do sexo masculino e diagnosticados na forma multibacilar. Então, isso nos preocupa. Por quê? Porque a doença está sendo diagnosticada na forma tardia. Quando a gente vai estudar esse perfil epidemiológico, nós observamos que, como essa grande maioria é no sexo masculino, os homens, eles têm essa tendência de procurar a unidade de saúde mais tardiamente. Qualquer manchinha tem que procurar a unidade de saúde para que possa ser diagnosticado mais cedo, para que o paciente não possa ficar com sequelas. Nós vamos estar realizando essas ações, tanto nas UBSs do município e da zona rural, né, da zona rural e zona urbana, como em alguns locais específicos, como Secretaria de Obras, na Vale. A gente já está na nossa programação, a gente fazer essa busca dentro do presídio. Então, durante todo esse mês, a gente vai estar fazendo essa busca, essa intensificação. Quando é recomendado que a pessoa procure uma unidade básica de saúde ou o próprio centro aqui de João Marques? Olha, qualquer mancha avermelhada, esbranquiçada ou marrom, né, que aparecer no corpo, procurar a unidade básica de saúde o mais rápido possível para ser avaliado. E não só manchas, né, porque a rancenias, ela também acomete os nervos e não só as células da pele. Então, qualquer dormência em alguma parte do corpo que não tinha antes e a pessoa passou a ter, procurar a unidade de saúde para a gente avaliar. Porque também existe a forma neural, que ela não possui manchas. Quando a gente fala em rancenias, a pessoa já pensa em manchas, mas não tem só a forma de mofa, vichoviana, palce indeterminada e tuberculose. Existe a forma neural também. Então, a orientação é essa, para que qualquer manchinha, por mais, ou aquela manchinha que não tem diminuição de sensibilidade, mas que a pessoa já usou várias medicações e não desapareceu, procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência para ser avaliado. A rancenias tem cura, o tratamento é gratuito, não falta medicação em nenhuma unidade, certo? E o que a gente quer focar e para se quebrar essa cadeia de transmissão é o diagnóstico precoce. Então, quanto mais rápido ser detectado, mais rápido ele vai tratar e a possibilidade de ficar com sequelas com um diagnóstico precoce é quase zero.